Bom dia pessoal, tudo certo? Dá uma olhada aqui nessa foto do lado que eu deixei aqui Motorista Odaer, 25 mil viagens 5 anos e meio de aplicativo Nota 4.97 Taxa de aceitação baixa, a maioria Taxa de cancelamento de 5% que é o que a Uber exige Passageira passou mal dentro do carro dele Ele prestou socorro, ela desceu do carro Ele parou o carro, ele entrou com ela numa farmácia onde ela estava Conversou com ela Ela disse que estava tudo bem, que passou mal, que estava tudo certo Uma corrida curta Foi excluído da plataforma Virou um possível criminoso do nada Sem fazer absolutamente nada de errado Esperou chegar o pai da menina para buscar ela Conversou com o pai da menina Única falha, uma só E vocês vão ver Depois do final Aqui, depois dele mesmo falando Dá uma olhada no que vocês acham que é a única coisa que ele poderia Ter feito Que quem sabe Teria mudado um pouquinho o rumo dessa história Vamos lá Ele falando, tá? Pessoal, peguei uma passageira ali no bairro Pela Vista Era mais ou menos umas nove horas da noite Eu já sou motorista há cinco anos e meio Já tenho mais de 20 mil viagens pela Uber Sou da categoria Diamante E essa passageira Ela entrou no carro Me deu Dei boa noite para ela Me deu boa noite Ela entrou ali seguindo viagem E aí era uma corrida curta Mais ou menos uns 5,80 Aí daqui a pouco Ela para mim assim Ai, para, para Que eu estou passando mal Estou passando mal E aquilo até me assustou Eu parei Ela desceu Correu para a farmácia E aí eu desci atrás Porque eu não ia deixar ela Na rua daquela forma Aí cheguei lá na farmácia E ela para mim assim Não, não Pode ir embora Que está tudo bem Está tudo certo Eu estou ligando com o meu pai Ela está meio chorando Eu não Vou ficar esperando aqui Até teu pai chegar Porque a responsabilidade é minha Eu não posso te deixar assim Nessas condições Aí ela Ah, tudo bem Daí ela concordou Ficou lá dentro E eu fiquei esperando Aí o pai dela chegou Tudo bem Ficou Ficou para mim Ah, tu que é o motorista de Uber Só me agradeceu Me parabenizou Disse até que Se todos os motoristas Fossem que nem eu Né Que ficasse ali esperando Fiquei esperando com a filha dela Me agradeceu Me abraçou e tudo Aí pegou a filha dela Fui embora Aí quando eu cheguei no carro A corrida dela estava aberta E eu fui finalizar Só que ela tinha cancelado E aquilo me gerou Uma dúvida, né Eu liguei para Uber Passei para Uber Tudo o que tinha acontecido Relatei E beleza Consegui viagem Aí depois de umas duas viagens A gente deu Dezenota minutos A Uber me bloqueou Simplesmente me bloqueou Então assim Eu relatei para Uber Tudo o que aconteceu A Uber botou lá E não sei o que aconteceu Assim, é uma injustiça Porque eu prestei socorro Porque a mulher estava Os pais dela levaram ela embora E eu segui a viagem Fiz a minha parte Prestei socorro Aí eu estive na Uber A Uber me informou Que eu posso ficar Até sete dias bloqueado Até eles analisarem a minha conta É justo isso Para um motorista Que prestou socorro Para uma passageira Motorista que esperou Os pais dela chegar É justo isso Eu acho que não, né Poxa vida, dona Uber Dá uma ajuda aí Dá um jeito Né Dá um jeito de olhar Minha conta Eu preciso trabalhar Eu preciso ter minha conta ativa Por causa de um erro De sistema Um erro de sistema Porque eu não fiz nada de errado Eu liguei para a plataforma Relatei Prestei socorro Eu não gravei Eu não gravei vídeo nenhum Porque no carro Eu não tenho câmera E eu achei que só o fato De eu ficar ali Prestando socorro Para ele esperar O pai da guria chegar Já era o suficiente E por isso que eu não gravei nada Mas eu até digo Para o motorista de aplicativo Bote câmera no carro Que eu estava para colocar E não coloquei É uma sugestão Que eu dou assim Porque É uma baita injustiça Que estão fazendo comigo Minha conta está bloqueada Agora eu não consigo trabalhar E eu tenho conta para pagar Entendeu? Então eu só peço assim Me ajudem Me ajudem Dona Uber Me ajuda Olha a minha conta lá Resolve isso aí Resolve esse problema no sistema Agradeço a atenção de vocês aqui E espero que Me ajudem aí Quem puder Me ajudar Compartilhando esse vídeo aí Dessa injustiça Que estão fazendo comigo Eu agradeço Valeu Obrigado Não é um problema de sistema A gente sabe Que não é um problema de sistema Né? Isso aí provavelmente Quando ela cancelou a corrida Ela já deve ter feito Relato para o aplicativo Que passou mal dentro do carro Por causa de algum cheiro Alguma coisa Perguntei para ele Né? Se tinha alguma coisa Ele disse Não, usa um cheirinho No carro ali Cheiro morango Sempre usei mesmo Não tem problema nenhum Falei com ele sobre a câmera Ele disse que está para comprar Faz tempo Mas é aquela coisa Motorista de aplicativo A gente está sem dinheiro Está sempre pelado Está sempre sem grana Acabou deixando para depois Foi deixando para depois Né? E é a coisa que a gente faz Porque eu também fiz a mesma coisa Eu também fiz a mesma coisa Eu fui deixando para depois Eu fui deixando para depois Sempre a câmera Acabei comprando Por quê? Porque o parceiro tinha uma para vender Pronto ali Eu peguei dele Ele instalou comigo aqui E tal, tudo certo Eu fui deixando para depois também Então eu não julgo ele por isso Porém O que eu acho que ele poderia ter feito O que eu faria Na hora que ela desceu O que ele parou O carro Né? Para conversar com ela Ele poderia ter gravado ali Alguma coisa no local Dito que estava com ela Quando o pai dela chegou Né? Conversado com ela Olha aqui Eu conversado com o pai dela Olha aqui Eu esperei sua filha junto aqui Né? Para ver se estava tudo certo Só para comprovar que está tudo certo Nada aconteceu Não sei o que aconteceu Que ela passou mal Qualquer coisa desse tipo Assim A única coisa que ele poderia ter feito de diferente Na minha opinião é isso Né? O que não quer dizer Que ele não ia ser bloqueado Igual pela plataforma Porque a gente não sabe O que é que acontece Ele falou em sistema Pode ser que o sistema Que bloqueou ele Pode ser E tem essa probabilidade sim Dependendo da palavra que ela colocou Ele passei mal Era um cheiro estranho dentro do carro Né? Aquela coisa Tanto que acontece A gente sabe Só que até quando vão acontecer Essas injustiças E o motorista vai ser julgado Excluído Até eles avaliarem melhor o caso E quem sabe Depois devolver a conta Até quando? Daqui a pouco pode ser tu Pode ser eu Tendo câmera ou não Tendo câmera no carro Detalhe Mesmo tendo câmera E tendo gravato Pode ser excluído também Tivemos o caso Tivemos o caso do parceiro ali Daquela Daquela mulher ali Estrangeira Que ficou no carro Esses dias Que até puxou um baseado Ali dentro aparentemente Entendeu? Tipo assim Por que ele voltou? Porque se espalhou na mídia Porque se espalhou entre os canais Né? Daí o Beresco Voltou ele no outro dia já No outro dia Né? Mas a gente sabe que demora Alguns dias aí Espero que devolvam a conta dele Vê se pode uma pessoa Com 25 mil viagens Do nada Poder se tornar Se tornar um possível criminoso Vê se pode uma coisa dessa Vê se faz sentido Olha o perfil do cara Meu Olha os carros que trabalharam até agora Olha tudo certo Se teve alguma coisa de errado Meu É a mesma coisa Sempre a mesma coisa Essa palhaçada Desse golpe do cheiro aí Porque é isso Provavelmente é isso que aconteceu Por que? Semana passada Aconteceu de uma menina Falar isso de novo Mais uma vez E até alguém que trabalha Com redes sociais Impulsionamos seu produto Esse é o serviço da mina É o trabalho dela Né? Detalhe Os vídeos dela Tudo tinha mil Quinhentas visualizações Duas mil Tal, tal, tal As coisas dela Quando postou esse Sabe quantas visualizações Teve em dois dias? Setecentas e cinquenta mil Visualizações em dois dias Estão entendendo O tanto que ela foi pra frente Com o trabalho dela mesma Fazendo isso? Estão entendendo? Ah, foi mentira O que aconteceu? Óbvio que foi mentira Óbvio Não existe essa porcaria De cigarros engraçados Não existe isso Esse cigarros Esse cheiro Que passa mal O passageiro Meu, o passageiro pode passar mal Uma pessoa pode passar mal A qualquer momento Pede ajuda pro motorista Fala o que tá acontecendo O motorista para Que nem ele parou o carro Lá desceu do carro e saiu E aí o que aconteceu? Ele ficou cagado Obviamente ficou com medo Eu também ficaria Ia atrás da pessoa Viu onde é que ela entrou Conversou com ela Entrou na farmácia Conversou com as pessoas É, cara É muita injustiça É muito revoltante Isso que acontece É muito revoltante Mas enfim Ou daí eu espero Que dê tudo certo Que volte tua conta aí Né E já passou da hora Dessa palhaçada acabar Já passou da hora Cada vez Do nada aparece alguém Que pode ter passado mal Sim, por qualquer outro motivo E aí começa a se espalhar Isso de novo E as pessoas ficam apavoradas Que já tem crise de ansiedade Fica com problema O pai da guria mesmo Pegou e falou pra ele Que faz uns dias Já que ela anda estranha Que a guria não tá muito bem E tal, tal Vai saber com o que E o que a gente tem a ver com isso E o motorista Que vai tomar na bunda No fim das contas Sempre Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem a bosta do sino Deixem seu recado aqui Pro Odair Pra Uber Que sempre olha os nossos vídeos Estamos aqui abertos Pra esse tipo de coisa Que a nossa função é essa Tentar auxiliar os motoristas Sempre que é possível O que a gente tem aqui É vós É vocês É os inscritos E esse tipo de coisa Tem que viralizar cada vez mais Um abraço Fui